A Páscoa está a chegar e tal como em anos anteriores, Espinho prepara-se para viver a Semana Santa. Mais uma vez, a Câmara Municipal, em parceria com as paróquias de Espinho e de Anta, vai promover um conjunto de iniciativas pascais entre os dias 1 e 8 de abril. O programa Espinho Viva a Semana Santa foi apresentado na sexta-feira, dia 23, em frente à Igreja Matrizes da cidade. Pinto Moreira, Presidente do Município, referiu que a autarquia se associou a estes eventos de origem comunitária e cristã e fez um apelo aos espinhenses para que se envolvessem também neste espírito pascal. Segundo o Presidente da Câmara, o orçamento para a Semana Santa deste ano é de cerca de 15 mil euros, metade do que foi gasto em 2011. Pinto Moreira referiu tratar-se de um investimento e não de uma despesa. Mas é bom que se diga que a Câmara Municipal de Espinho mais não faz do que associar-se a um evento que tem uma gênese eminentemente comunitária de natureza cristã e católica. E desde o primeiro momento achamos que o envolvimento de toda a comunidade cristã de Espinho e de Anta neste evento deveria ser por nós potenciado e aproveitado também como um cartaz turístico capaz de dinamizar a nossa cidade e de atrair a ela cada vez mais visitantes, gerando aqui um fluxo muito interessante para a cidade que a todos deve aproveitar. Este ano o programa tem algumas novidades. A encenação da Via Sacra, que contará com a presença de Pinto Moreira como figurante, está marcada para a Sexta-feira Santa, dia 6, às 18 horas. Também o concerto de Páscoa apresenta diferenças. Em vez do coro da Sé do Porto, a música estará a cargo do coro e orquestra da Academia de Música de Passos Brandão. Tudo isto é feito por nós, somos todos amadores, mas essencialmente fazemos todos parte de duas comunidades ativas, duas comunidades com muito sentido de união e que, com a orientação dos seus padres, têm tentado levar o mais longe possível aquilo que é o objetivo que falei à pequena. Digamos assim, esta iniciativa conjunta das duas paróquias, Anta e Espinho, surge nesse sentido, de recuperar de uma tradição, de procurar trazer essa tradição de novo ao lugar onde ela nasceu, que é a rua, que é o povo, que é a comunidade e, por isso, é uma tradição pública e é, digamos assim, a manifestação pública dessa mesma tradição, que é de fé, mas que é que tem uma raiz cultural fortíssima e histórica. Por isso, aquilo que nós vamos viver durante a Semana Santa, como disse muito bem aqui o nosso ensinador e o Sr. Presidente da Câmara, são, digamos assim, as vivências daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus experimentou, daquilo que Jesus realizou historicamente no meio do mundo. e de fazer a sociedade. E com esta... E com esta... E com esta... Obrigado.